E aí Só que daí tem o Antônio Bandeiras, não tem um mexicano que é tipo um coadivante no filme Que tem uma barbinha assim, que daí ele faz uns filmes sozinho É tipo um ligeirinho, é Olha os caras Ele faz uns filmes sozinhos, uns filmes de ação, que ele é todo poderesão assim Ele é um mexicano, cara, só que eu não sei o nome dele, o nome do ator Ele faz uns filmes sozinhos, ele tem uns filmes de ação sozinhos muito loucos, velho Eu escolhi um personagem que é a cara dele aqui, cara É por isso que ele queria desligar o microfone O Zé não pode falar um minuto, cara, que se ele cair na boca dos verificadinhos Os verificadinhos cancelam ele na hora O cara já ligou, o cara, não, o cara já ligou me esticando com ligeirinho, velho Olha só Ah, era melhor ter ligado com chaves, então, cara Isso, 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 isso Eu tô no tutorial ainda, velho Eu achei que ia começar uma história fodida aqui no tutorial Não Vocês já estão indo para uma aventura, já? Daqui a pouco eu entro Daqui a pouco eu entro aí Pô, pra acabar o tutorial rápido, não tem jeito de pro live, não, velho? Você parece um pouco pior para fora, meu amigo Você deve estar no caminho bastante Eu deveria comer algo se eu fosse você A full belly pode fazer maravilhosos para suas espíritas Uma vez que você está em boa saúde, nós vamos falar bem Tem, você parece melhor já Vou mexicando com uma banana aqui, velho. Vou fazer que nem aquele verificadinho, ó. Uma banana, né? Não, não, amiguinho, tudo bem, eu já vou jogar o jogo do pirata, venham ver comigo jogar o jogo do pirata, ai, uma banana, ai, amiguinho, vamos lá, ai, caca, é que eu gosto de banana, sabe, é que eu gosto de banana. Enquanto isso, os pais não estão vendo o que as crianças estão assistindo ai, o que é? Toma a nocula. Quem? Sim. O que é isso que eu entendi? O que é isso que eu entendi? O que é isso que eu entendi? O que é isso? Não faz propaganda pra esse cara, velho. Tudo isso, você vai precisar do equipamento direito. Você pode começar por tomar essa velha ficha. Ah, agora que caiu a ficha, eu tava entendendo de luz, sei lá. Pô, verdade, cara, a gente tá fazendo, a gente tá fazendo uma live xenófoba, né? Xenófoba... Xenófida? Ah, é só … É só do sul aqui, cara. Mas é do sul, né? Tá chovendo ai falando nisso? Aqui também, sabe? Muita chuva Chuva de cair das telhas Caralho Me ajuda aí que eu perdi o tutorial aqui, ó Tô com o mapa na mão, o que eu tenho que fazer agora? Não, eu tô olhando o mapa, mas aí use o mapa para encontrar o tesouro marcado com X Ah, tá Aí ele é tipo um escorpião, ela tá lá no cantinho lá, tá, entendi Por isso que esse jogo é famoso, né, cara Ele é feito para isso aqui mesmo, para jogar com os amigos e tal, né, cara Nossa, logo de cara já achei Ah, o tutorial é só isso aqui, só, cara Achar o zoninho e levar para o cara ali Ah, eu achei que tinha que entrar no arco, tudo Cadê o cara agora? Pô, o jogo é... O jogo é bonito, hein, velho Ah, o jogo é bonito, né, velho Ah, a 4, né Vamos ver se ela ainda escuta os seus segredos Um real engine Um real engine Um real engine e 4 Um real engine Um real engine Ela vai servir você muito bem lá Um real engine Um real engine Um real engine quando você está pronta para sair. Bem agora, eu digo que você está pronta para o que vai acontecer. Permita-me mostrar o caminho. A espada está começando a partir, mas você tem mais uma tarefa antes de sua jornada continuar. Você pode estar preparado para voar, mas o seu avião ainda precisa de reparação. Vá e tente a ela. 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 O Diego pode. Vá e tente a ela. 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 Veio! Vá e tente. Vá e tente a ela. Vá e tente a ela. Onde que eu acho... Não, já achei. 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 nem achar. Não, já achei. não, já achei. não, já achei. não, já achei. tem um amigo. com 10 seguidor. não, já achei. tá chovendo. tá chovendo. eu per... controladoria, mas... não, já... ou... quem tem... que vai tirar água do barco, esses cara... não, 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 não... eu já vou entrar... o barco afundando já... vai lá ajudar... agora, agora... qual que é o esquema... isso? o barco... descubra onde é... vocês não trouxeram... eu já estou... aqui... mas... aí, ligado... tá... e... tá... foi aqui... o Diego, você... aqui pra... agora... tá achando que... mas ele já estava... vai dar lá na ilha... vai dar lá na ilha... só deixar... quem tá chorando... o barco... e... o... 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 tá... tá... tem que arrumar... mas... tá... não... não... quem tá... é... eu... aqui... eu... mais alta... no navio... o... quem... quem descobriu... o... e... e... mas o... tava... vale... compra... eu... eu... tem... isso... eu... nada... não tem... chamo... chamo... eu... chamo... eu... ... eu... vou... o... eu... ... depois... aparece... eu... eu... ali... eu... você... o... eu... vou... ... faz... faz... você... eu... para... ... central... agora... é... eu... o... eu... eu... vou... é... aí... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ...... ...... ...... ......... ...... 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 ......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... ...... ...... Não vai nada não, né? Queria aprender a usar Esse mergulho que os caras fazem 3 Oxe Foi que o Zé não esqueceu de baixar aquela hora São 4 então Chá raro Agora eu acho que você tem que ir para a direita, não é? A gente não está nem subindo as velas na hora que para É, você tem que contornar a ilha É, contorna a ilha Tudo para a esquerda aí Vai Vai Esquerda Não, esquerda A gente vai para o posto avançado agora, não é? Esquerda Vai contornar a ilha, ó Está contornando Aí você vai Esquerda Esquerda Aí Agora em Agora centraliza Só deixar aí reto agora Aham É a próxima ilha Vai 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 ser a próxima ilha Cara, vem aqui na frente Do barco Cara, é muito louco Dá tontura na hora Sobe ali, sobe ali Olha só o mar Para baixo Se você não ficar tonto Você é Sei lá, velho Eu fiquei tonto Me deu tontura Não dá enjoo, nada? Ah, me deu um negócio ruim, velho Deixa eu ver Ah, velho É psicológico, velho Depois dá enjoo, velho Eu não sigo para mar, não, cara Ah, tá doido No videogame já me dá enjoo Ah, então é Costume Ah Às vezes eles estão entregando também São dois barcos Eles estão entregando Daí Daí não tem trégua, não? Ah, mas tem dois barcos lá, velho Como não tem trégua Tem dois? Ou são amiguinhos? Não dá para enfrentar dois não, velho Atrás da ilha Atrás da ilha Atrás da ilha Atrás da ilha ali, ó Esconde o barco atrás da ilha Esconde o barco atrás da ilha Ah, baixar a âncora Calma, calma, velho Eu estava na vela Você falou para ir para a vela? Ah, velho Você falou, baixa a vela, velho De repente eu baixa a âncora Ah, velho O que você decidiu? Você falou assim Vai na vela De repente eu baixa a âncora Eu não sou dois, não Hehehe Você já arrumou já, né? Já arrumou Ah, os caras estão de trégua Não está nem ligando para a gente aqui Acho que aqui não pode atacar um outro Acho que é o local que não pode ter ataque O posto está avançado Pode, pode consertar lá que eu estou tirando a água Eu tenho Então deixa que eu conserto e você tira a água Eu tenho, eu peguei lá Eu tenho, eu tenho uma só Ah Eu só tinha uma madeira só, velho Ah Mas no posto avançado pode? Que bosta No posto avançado pode atirar um no outro? Por que que os dois estão lá sem atirar no outro? Oh, tem um cara atrás de você, Diego Tem um cara atrás de você, Diego Tem um cara atrás de você Tem um cara atrás de você Te mataram, velho Você está vivo ainda? Vem, Diego Eles não te mataram? Não te escuto mais, velho Você está vivo ainda? Você está aí, Diego? Tem que oferecer a alma para o barqueiro? Eu morri Morri Ganhei conquista por morrer Já roubou Já roubou, já A conquista era isso Outra tripulação roubou seu tesouro Eu Eu penso assim, cara O ponto de controle tinha que ser neutro Não podia ter briga no ponto de controle Eu acho que a gente errou, cara A gente tinha que parar atrás da ilha A gente parou muito na frente Espera aí, deixa eu Deixa eu voltar Calma aí, cara Está voltando Marca mais ou menos como que é o barco deles Só que está tendo sujeira Porque tinha dois barcos ali Só se eles mataram os caras do outro barco também Espera aí, espera aí que eu estou nascendo de novo A gente nasce aonde? Cara, eu nasci num lugar aqui cheio de cobra Aquele barco ali é o nosso? Cadê você, velho? Não, a gente vai de novo, velho Você já está no barco já? Ah, eu retornei numa ilha que tem um barco que parece ser o nosso, cara É Ué? Eu achei rapidinho, cara Eu vou até soltar a âncora já Mas já está solto Você não nasceu numa ilha não? Ah, você é ali, ó Você está vindo Estou te vendo Eu já estou subindo a âncora já Corre! Tem 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 A gente já tá no lugar certo, será? Pô, a gente perdeu aquela quest lá, a outra? Tá, mas a outra sumiu. Desapareceu a outra. Tá, não, sim, tá aqui. É, a gente perdeu tudo, né? Vamos fazer o da coxinha de novo aí. Deixa onde a gente veio parar. A gente foi parar do outro lado do mapa, velho. Eu acho que é aqui pra baixo, eu vi o posto ali. Ali, ali, pra cima, pra cima, aí, pra esquerda, pra direita. Aí, ó, posto avançado. Era aí perto, não era? Então, a ilha da coxinha era pra baixo do posto avançado. Tá longe, hein? É, ainda tem que virar o barco, ainda. Sobe lá que eu falo, aqui. Ah, eu penso assim, cara. Quando for pra tretar, a gente tem que tretar, cara. Tem esse negócio de... Ah, não vamos tretar, não. Vamos pra... Pega os caras, às vezes, desprevenidos. Já, já, soltei, já. É só virar pra esquerda aí, tudo. Dá uma volta. Faz o barco dar uma volta. Ih, já tá... Já tá vencendo também, já. Ah, tá, ó. Que boa. Aí, aí, aí. Trava, trava, trava. Centraliza. Centraliza. Passou um pouquinho. Tem que virar um pouquinho pra direita. Não. Mais um pouquinho ainda. Mais. 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 Aí. Reto agora. Aqui no mapa não tem pedra, não, velho. É que tem a... A castway ou a... A Isla. É ali na frente, mas não vai bater, não. Vai passar do lado. É, vai passar do lado. Vai bater, não. Pode deixar. Eu tenho que comprar umas coisas pra mim, cara. O megafone eu não tenho ainda. Não, eu tenho. Vê se muda a voz aí. Vê se muda a voz aí, quando eu falo. Alô, alô. É o carro da pamonha. É o carro da pamonha. Não mudou a voz pra você aí? Ah, deve mudar a voz só na transmissão, então. Aqui é o carro da platina. Platina, 10 reais. Platina, Spider-Man, 9,90. Você não perde a conta. Você não será banido. É o carro da platina. Acho que pra quem tá assistindo muda, tá ligado? Pra nós não, mas pra quem tá assistindo muda. Ah, eu vou me registrar. Pra registrar. Eu gosto de assistir meus gameplays também, cara. Às vezes pra dormir, sabe? Eu deixo passando pra dormir. Eu não gosto de assistir dos outros, não. Eu gosto de assistir o meu, véi. Sabe o que é legal? Quando eu assisto, eu vejo que eu deixei alguma coisa passar, cara. Dá vontade de jogar de novo e falar Não, eu vou pegar aquilo lá que eu deixei passar. É lá, né? Deixa eu ver. Cadê a ilha, cara? Já era pra gente estar chegando na ilha, já. Vou lá ver. Aí, o barco virou sozinho, véi. Mas... Não, tá vindo. Só que a gente vai ter que dar uma guinada pra esquerda. Mas não agora. Depois que passar a ilha. Essa ilha... Que tá... Aqui pra mim a ilha tá longe ainda, cara. Deixa eu ver. Cara, do jeito que... Do jeito que... Do jeito que você tá indo aí... Ah, tá. Ah, tá. Eu tô olhando aqui. É, só ir reto. Tá certo. Não tava errado, não. Aí lá na frente a gente vai ter que virar... É... Vai reto lá... Quando chegar na Snake Island. Na ilha da cobra, a gente vai virar à direita. Vai aparecer... Três ilhas, que são as ilhas da cobra. Das cobras. Aí quando aparecer essas três ilhas, a gente vira à direita. Daí a próxima ilha é a ilha da coxinha. Alô, alô. Aqui é o caminhão PlayStation. Filminhos a dez reais. Filminhos a dez reais. The Lesbian 2. Na promoção. Você pode baixar pelo site pirata de graça. Falando em The Lesbian 2. É... Os jornalistas já estão jogando, já, né? Correram pra cancelar mil graus e jogar o The Lesbian. Pra ninguém falar mal do jogo. Duca, eu acho que eles iam fazer mais dinheiro com o The Lesbian 2 ali do que os caras ainda. Que a live deles de PlayStation dá mais gente, dá mais grana. Ai, ai, ai. Vira um pouquinho à direita aí, Diego. Vira um pouquinho à direita aí. Já pode começar a virar à direita. O caminhão PlayStation é o único que você vai encontrar filminho fresquinho, ó. Fresquinho, ó. The Lesbian 2. The Lesbian 2. Opa, tá virando demais aí, cara. É, agora eu tenho que virar um pouco pra esquerda. Senão a gente vai pra Foeslegum. Esquerda. Não, cara. Aqui pra mim não tá aparecendo ainda nenhuma. É a Foeslegum. Cacheway... A Cacheway tá lá pra cima, lá. Já passamos ela. Esquerda, esquerda. Cara, a gente não tá indo na Foeslegum. É pra esquerda, cara. Ah, é que eu não tô aí fora. Eu tô aqui embaixo no mapa. Agora é reto. Agora é reto, agora é reto. Tá virando demais, véi. É reto. Peraí, peraí. Peraí. Peraí, jogou um... Aí não tem como... Peraí. Cadê? Ué, mas não apareceu isso aqui pra mim lá? Nossa, não aparece pra mim isso aí. Isso aqui lá embaixo. Eita. Mapinha mexuluca. Aqui é o caminhão PlayStation. Me dá uma dica aí do que o caminhão PlayStation vende. Sonhos. Aqui é o caminhão PlayStation. Sonho fresquinho. SSD milagroso. Falando em megafone aí pra depois a gente ver se na live mudou também a sua voz. Eu acho que muda, cara. Senão eles não tinham criado esse megafone aqui. É, a próxima ilha. É a próxima ilha. É aquela lá, ó. Aquela que tem as árvores. É. Que tem as árvores lá. Quando for pra baixar a âncora, você fala. Deixa eu ver se eu costumo aqui olhar esse mar aqui e não ficar enjoado. Começa a vir um gosto ruim na boca, velho. É? Sério? Pode baixar? Eita. Baixei. Tem que aprender a dar aquele mergulho que os caras dão, cara. Com a espada. Afundou um barco aqui, cara. Por que você tá fazendo isso? Não é melhor usar o arpão, não? Ah, o arpão traz o barril aqui. É? Ele grudou e trouxe. Como é que os caras dão aquele mergulho que usa a espada e vai lá na frente, cara? É um bug, eu acho. É um barco que afundou aqui, né? O barco afundou e os caras não levaram o tesouro? Os caras só queriam afundar o barco mesmo. Eu tô com um tesouro na mão aqui, peraí. Tem mais algum tesouro? Procura lá, Diego. Só se aparecer caveiro eu vou lá te ajudar. Aí no mar não tem mais nenhum tesouro, não, né? Peraí que eu vou aí. Como é que os caras dão aquele mergulho? A gente tem que aprender aquele mergulho, Diego. Ele, tipo, deixa muito mais rápido, tá ligado? Cadê aquela galinha? Pô, vamos pegar uma galinha, cara. Galinha vermelha. Como é que pega a galinha, será? Véi, como é que pega? Tô tentando pegar uma galinha aqui, velho. Não sei pegar. Que botão que usa pra pegar? Aí o X, né? Vem cá, galinha. Ah, mas pra levar a galinha pro barco tem que ter jaula, alguma coicinha? Ih, caveira, velho. Apareceu caveira com um revólver ainda. Não consigo pegar a galinha, não, velho. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Morri. Fez um... Fez um... Fez um som esquisito, eu não sabia o que era. Morri. Explodiu. Sério. Explodiu. Eu não sei o que que me matou, cara. Fez um barulho, tipo, de uma assombração e explodiu. Será que era uma caveira com um explosivo? Tipo, eu morri agora, eu volto aí? Tipo, eu morri agora, eu volto aí? Ou tem que... Eu volto aí, né? Já volto na ilha, já, né? Aí, tô beleza. Baú de cerveja. Baú de cerveja, né? Esse é o tesouro que você achou? Ah, ele tá, tipo, vazando alguma coisa dele. Tá ficando até no ar. Aham. Tá vazando alguma coisa desse baú aí. Deixa eu ver o que que é. Deixa eu ver, peraí. Olha lá, você tá bebinho, velho. Deixa eu ver. O que que é esse baú? Tá escrito, tá escrito aqui. É necessário caneca pra repor. É... Grug. Baú dos mil grugues. Por isso que você tá bêbado. Tá vazando. Tá vazando. Eu peguei do barco que afundou. Esse aí é do barco que afundou. Tem que soltar a âncora, né? Você solta lá? Aqui, ó. Um posto do lado aí. É... Pertinho, ó. É a esquerda. É bastante a esquerda, viu? Vira... Vira bastante a esquerda. Eu vou subir... Eu vou subir ali pra... Solta. Posso soltar? Ué. É levantar a âncora pra soltar. Eu tô tentando soltar a âncora. A gente já tá dormindo já, velho. Eu vou subir. Eu vou olhar lá de cima dessa vez. Fazer um teste. Você já tinha jogado isso aqui com o Zé já? Eu tô achando que o Zé já não gostou do jogo. Eu gostei. Você tá indo pra esquerda? Eu já tô vendo o poço avançado, já. É a esquerda. Aqui de cima dá pra ver tudo, velho. É lá onde... É lá onde tem umas árvores lá, tá ligado? Do lado da... Daquela montanha que a gente passou no meio, ó. Lembra aquela montanha que a gente... Aquela ali, ó. Eu acho, né? Vou descer lá pra ver se é mesmo. Vai... Vai seguindo aí. Ih, eu caí. Eu não sei descer, cara. Tem que apertar o X pra descer também? Ah... Vou ter que comer uma banana aqui. Não, eu tenho. Ah, você tá zoando que não é lá. É, é a direita agora. É, é lá sim, ó. Você tá virando certo, a direita? Você quer parar atrás dela ou na frente dela? O local de parar é atrás ou na frente? Então... Então, vai reto só agora um pouquinho. Você já tá vendo ela já? Ela vai à... À direita. É a próxima ilha. Pelo menos aqui no mapa, né? É a próxima ilha à direita. Agora você tá virando... Virou tanto à direita que você... Se você seguir reto, você vai bater nela. Eu vou ter que subir pra baixar a âncora. Você já avistou ela, eu vou cuidar da âncora aqui agora. Tem um barco, mas ele tá longe, cara. Ele tá lá do outro lado. Não tem barco, não, cara. Ele tá indo embora do... Do posto avançado. É bonito, né, cara? Eu não sabia que era tão bonito assim, não. Ó lá, o barco tá indo embora. O louco, cara. Eu olhando o mar... Ó, 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 ó. Tem que baixar a âncora? Se não, a gente vai bater de novo. Tá muito perto. Baixa a âncora? Batemos de novo? Ah, acredito que a gente bateu de novo. Que bosta, velho. Não, mas não estragou, não. Ou estragou? Ah, velho. Vamos pegar os tesouros. Nossa, tem bastante tesouros aqui, hein. Depois a gente volta pra arrumar o barco. A gente vende ou deixa o barco afundar? Ah, então. O outro baú que ficou lá, a gente não sabe o que que é, né? Eu tô com um baú aqui ainda, cara. Corre você lá. Tá, vendi. Não dá pra comprar madeira? Não dá pra comprar madeira. Deixa eu te fundar. A gente já vendeu os baús, já? Eu acho que não. Era o baú que a gente achou do baú, do, da, da Quest? Eu não achei madeira. Olha, cara, o reflexo do barco na água aqui, com o Ray Tracing aqui, cara, que louco. Não. A gente tem que comprar madeira. Eu acho que vende madeira, velho. Vê se você acha lá. Eu acho que dá pra comprar, cara. E dá até pra estocar dentro do barco, eu acho. Eu já vendi o meu baú, já. Eu acho que vende madeira, é onde tá aquela mulher lá que comprou a caveira, não é não? Que baú que você pegou pra vender? Ah, de chá. De chá é lá com a mulher da cantina, não é não? Você já olhou se o nosso barco não tem madeira mesmo? Onde que é que compra madeira? Muito massa. Diego, mas eu vi os caras comprando madeira lá na live do Amigurau. E eles estocavam dentro do barco. Ah, você trouxe também? Próxima vez a gente tem que soltar a âncora mais cedo, cara. Pensa que a gente fica um pouco longe da ilha. A gente nada daí. Tchim. Pô, já achou o local já que é pra arrumar? Porque não tá parando de entrar água, velho. Tô tirando água sem parar. Eu não tô parando de tirar água. Tô tirando água toda hora. Eu acho que você sabia onde era. Deixou eu tirando água de zoeira, velho. Vai, tira água aí, ô seu mulambo. Ah, agora sim. É, eu quero aprender a comprar as coisas. Eu não comprei nada ainda, velho. Vamos lá comprar? Será que dá tempo? Agora o barco não tá afundando mais? Eu tenho que aprender também a dar aquele mergulho louco lá que os caras dão. Ah, todo mundo que joga sabe dar esse mergulho. Só eu que não sei, velho. Nem você, né? É o do chá. O baú do chá deve ser essa mulher aí, ó. Cadê aquela mulher? Comprar caveira. É aqui, ó. Essa mulher aqui, ó. É aqui, ó. Compre sim. Não quis? Ah, não. Se aparecer o olhar estoque, ela não compra, não. E esse cara aqui, ó. Esse cara aqui parece que compra tecido, essas coisas. Não, também. Lá é a cantina. É, eu vou comprar alguma coisa aqui. Vamos ver. Hum, o banjo. Eu não tenho banjo ainda. Banjo. Verdade. Já comprei um banjo. Vamos ver o que mais tem que comprar aqui. Vou comprar uma sanfona também. Vou comprar uma bateria também. Vou comprar uma bateria também. Tamborzinho. Vou fazer a banda. O que que é isso aqui? Viela de roda. Isso aqui eu não sei o que é, não. Você tá comprando arma? Eu tô comprando instrumento musical. Mas eu acho que a arma só muda a estética também. Deve mudar a força, essas coisas. Gastei tudo em tranqueira aqui na loja do cara que vende canecas na loja do Japa aqui, ó. Nem tem dinheiro, mas gastei tudo. Eu posso dar de presente pra você, será? Arremessáveis. E aí, se você consegue pegar pra você? Te dou de presente. Mano, não tá combinando com a música, não, velho. Deixa eu mudar, deixa eu mudar. Essa aqui sim, ó. Aí combinou. Agora sim, ó. Sabe o que o irmão Bucatinho fez? Enquanto eles brincavam, ele colocou umas músicas sertanejas lá e combinou, cara. Ficou massa pra caramba. Eram bem massa as lives dos caras, velho. Nossa. Vou tirar um print. Vou tirar um print aqui, velho. Isso aqui merece. Ele não agacha, né? Se eu tô jogando na 1080, já tá bonito pra caramba. Imagina um 4K skin. Sim. Ele já tem, ele já tem, ele já tem, ele já tem HDMI 2.0 S. Dá diferença, cara. Dá. Tem um americano que fez o PS4 Pro. Não. O PS4 colocou no S. E ele melhorou o PS4. Ele melhorou o PS4, cara. Porque o PS4 não tem, né? Saída pra 4K. Só o Pro. Aí ele colocou o PS4 normal no S, no Xbox One S. E melhorou, cara. Só com o upscaling. Peraí, tô tirando uma print aqui. É que o upscaling dele é muito poderoso, né, velho? Aquele pouquinho de... Aquele pouquinho de... De poder que ele tem a mais que o normal, que o fat. Esse poder foi usado no upscaling e no HDR, né? Nossa, cara. Vomitei comendo larva. Olha lá. Vomitei.